Após decisão da ANS, os planos de saúde passam a cobrir testes sorológicos de coronavírus. Quem traz essa informação é o Vitor Brown. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu os testes sorológicos para a Covid-19 na lista de procedimentos com cobertura obrigatória dos planos de saúde. A mudança atende a uma decisão da Justiça que aceitou uma ação movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde de Pernambuco. Desde março, as operadoras já eram obrigadas a cobrir o exame RT-PCR, que identifica a presença do material genético do coronavírus a partir da coleta de amostras da garganta e do nariz. Já os testes sorológicos apontam a presença de anticorpos no sangue e podem indicar se o paciente já teve a Covid-19 e está recuperado. Agora, com a inclusão na lista de procedimentos obrigatórios, os pacientes poderão ser submetidos à testagem sorológica sem custo extra, desde que o pedido seja feito por um médico. Segundo a ANS, a decisão atinge planos das categorias ambulatorial, hospitalar e referência, contanto que o paciente tenha apresentado sintomas de quadro gripal ou de síndrome respiratória aguda grave.